A Vanelli Limpezas e Serviços é outra empresa que se destaca no setor sudoeste aqui em Goiânia. Há sete anos no mercado, a Vanelli é especializada na realização de diversos tipos de limpeza e também na terceirização de profissionais da área. Veja. Desde 2008, a Vanelli Limpezas e Serviços está em plena atividade, sustentada pela experiência de 18 anos de Valsineres no ramo. Descobri que essa atividade de limpeza e prestação de serviço é muito boa e eu fui gostando. Trabalhei para outras empresas e com isso eu fui aprendendo, fui gostando do serviço e acabei descobrindo que isso é o meu hobby. Eu gosto de fazer isso. Hoje são 25 funcionários à disposição para atender as diversas necessidades dos clientes. Hoje a gente tem o serviço de terceirização de limpeza, portaria, assessorista, telefonista, recepcionista, além da mão de obra, de serviço pós-obra, limpeza de piso, tratamento de piso, polimento de todos os tipos de piso que a gente trabalha.